Joplay, a festinha é agora! Eita minha banda, isso aqui é Joplay! Olha o hit do porró! Simbora que eu pensei gravações! Esse é moral, hein! Que eu pensei gravações! Que eu pensei gravações! Gravações! Vê! Todo dia, quando você chega Abre as portas do meu paraíso A tristeza sai pela janela Esse amor é tudo que eu preciso Todo dia, quando você parte Em outras partes, fica sem sentido Até quando, seremos escravos Esse amor é tudo proibido Todo dia, quando você parte Em outras partes, fica sem sentido Faz a sua cama em meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Faz a sua cama em minha vida Não há outra saída Nem pra mim, nem pra você Faz a sua cama em meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Quer o que eu pensei gravações? Esse é moral! Alô, Claudinho, divulgações! Divulga essa aí, papai! Joplay! Começou a pecinha! Joplay! Ouvi o hit do forró! Vem! Todo dia, quando você chega Abre as portas do meu paraíso A tristeza sai pela janela Esse amor é tudo que eu preciso Todo dia, quando você parte Em outras partes, fica sem sentido Até quando, seremos escravos Esse amor é tudo que eu preciso Todo dia, quando você parte Em outras partes, fica sem sentido Faz a sua cama em meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Faz a sua cama em minha vida E não há outra saída Nem pra mim, nem pra você Faz a sua cama em meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Alô, os meninos do oeste Essa é sucesso E o que é sucesso A gente toca Um abraço grande do Joplay, meu patrão Que é o PC e gravações Que é o PC e gravações Gravações Tudo bem 4-0 Que a gente fica A gente fica Video A gente fica Diz E que faz A gente fica A gente fica A gente fica Abraço grande do Jopa E r само